No contexto atual, é quase impossível associarmos que estamos vivendo sozinhos nesse universo tão vasto. Descobertas de novos planetas, outros que possivelmente podem se tornar habitáveis e até mesmo um outro tipo de sociedade, pode estar conosco nessa jornada atual. Essas questões, juntando com as histórias e depoimentos relatados sobre vida alienígena, deixa uma pulga atrás da orelha se tornar evidente. Existem estudos e diversas pesquisas que são feitos para que esse enigma seja desvendado. Porém, ainda temos poucas informações do que realmente são os ETs. E mesmo embora as inúmeras dúvidas estejam presentes entre as pessoas, a grande maioria de nós acredita que os alienígenas são seres que não oferecem perigo, visto que diretamente o nosso planeta nunca foi atacado pelos mesmos. As dúvidas que circulam a nossa humanidade existem há milhares de anos, se avaliarmos nos relatos e situações que encontramos na internet. Muitos anos antes de qualquer tecnologia avançada ou estudo científico que pudesse ser feito, as possíveis aparições e abduções são com certeza um mistério a ser revelado. Mas ainda oferecem diversas dúvidas porque ainda não sabemos de fato o que é realmente verdade ou apenas suposição feita por pessoas. Bom, não esquece de deixar o seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Relatos Começando nosso enredo sobre aparições, abduções ou qualquer tipo de contato que o planeta Terra já tenha feito com possíveis alienígenas, temos o caso da Noite dos OVNIs que foi registrado no Brasil no ano de 1986. Nessa noite, relatos e torres de controle de aeronaves registraram em seus sistemas uma série de objetos não identificados no céu. E isso aconteceu na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Os objetos voadores foram registrados pelos radares da cidade e horas após também em Anápolis, cidade do estado de Goiânia, sendo classificados como OVNIs. As naves tinham velocidade de aceleração e desaceleração muito acima do que os caças das forças armadas no país. Embora estivessem tentando perseguir esses objetos, as aeronaves brasileiras sequer chegavam próximas, visto a tecnologia avançada dessas espaçonaves no ar. Com diferentes formas e emitindo cores distintas, os OVNIs sobrevoaram o céu por cerca de três horas naquela noite, para depois desaparecerem. Deixando comentários e vestígios da sua aparição por conta das naves desconhecidas, essa noite ficou conhecida como a Noite dos OVNIs no Brasil. Outro caso bastante conhecido parte de um relato vindo de Travis Walton, que ficou registrada na noite de 5 de novembro de 1975. Segundo o que conta a história, partindo do depoimento do próprio Travis, ele e mais seis colegas estavam trabalhando na Floresta Nacional de Stingreeves, no Arizona, localizado nos Estados Unidos. Quando, ao fim do dia de trabalho, os homens estavam recolhendo as suas coisas para irem embora. Algo normal. Só que eles acabaram ouvindo ruídos e avistaram luzes vindo de um local escondido na floresta. O único rapaz a se aproximar realmente desse lugar foi o Travis. E foi a partir daí que o processo de abdução se fez presente para ele. Tendo ficado desaparecido por cerca de cinco dias, quando ele retornou, Travis contou como foi o episódio que viveu. Ele conta que, ao chegar próximo o suficiente do que ele disse ser uma enorme e brilhante espaçonave, ele foi atingido por uma descarga elétrica muito potente, que o apagou e deixou ele inconsciente o tempo todo em que esteve desaparecido. Tratando-se de um depoimento do rapaz, a notícia nunca foi totalmente confirmada pela comunidade científica. Todavia, o fato dele ter ficado tantos dias desaparecido e retornado de maneira inexplicável, gera dúvidas até hoje. Quando pesquisamos um pouco mais sobre a história desse homem, tudo começa a ficar ainda mais estranho. Diante desses dois anteriores relatos, você acredita ou não que estamos sozinhos nesse universo? Acha que, em breve, se comprovada e exposta a existência de alienígenas, entraremos em contato de alguma forma, nos tornando duas espécies totalmente diferentes, mas que conseguem conviver sem conflitos entre si? Conta pra gente aqui nos comentários, vai! Agora, seguindo em diante, com uma revelação tanto quanto curiosa, e talvez decisiva quanto ao que já conhecemos, temos um relato recente de um ex-general que trabalhou por longos anos em Israel, no programa de segurança espacial do país, tá? Vem comigo, porque esse depoimento é incrível. Depoimento científico O caso desse ex-general do governo de Israel, chamado Ren Eshred, que afirma não somente que os alienígenas existem, mas que também eles fazem parte de uma federação galáctica que já foi criada com uma base sustentada em Marte, um dos planetas que o ser humano segue estudando com muita persistência, né? Bom, essa informação ainda não foi exposta a público, isso porque a sociedade não estaria preparada pra esse momento. Ren teria trabalhado mais de 30 anos como chefe de segurança do Programa Espacial de Israel, e atualmente, na reserva das Forças Armadas, ele afirma que essa federação já é reconhecida pelos governos de Israel e também dos Estados Unidos, inclusive também pelo ex-presidente Donald Trump, que ainda estaria mantendo o assunto em sigilo máximo. Ainda sobre o depoimento de Eshred, ele teria afirmado que existe um contato que circula ali entre os extraterrestres e os Estados Unidos, que nele consta uma troca de informações, visto que os alienígenas fazem estudo na Terra a fim de entender, junto do nosso conhecimento humano, como é e como funciona toda a estrutura do nosso universo, com base em nossa expectativa e vivência como sociedade. Finalizando as informações que Ren deixou em público, não tendo nada a perder sobre o seu depoimento, ele afirma que nunca tornou o assunto exposto, isso porque certamente poderia ser taxado como louco e ser hospitalizado, assim como Donald Trump, que mesmo sabendo de toda essa afirmação, ainda não pode tornar-la pública, por não saberem como a humanidade vai reagir ao descobrir tudo o que possivelmente está acontecendo. Na internet, ainda encontramos textos dele, supostamente concluindo, que até mesmo físicos muito importantes, já falaram que a humanidade não estaria pronta para saber tudo o que acontece fora da Terra. Embora muitas pessoas acreditem que essa afirmação é única e exclusivamente ligada a riscos de meteoros, colisões e outras coisas relacionadas até ao próprio Sol, muita gente acredita que, na verdade, a informação de vida extraterrestre fora da Terra só é um assunto oculto para nós. Protocolo da NASA Agora revelando uma situação que a maioria das pessoas desconhece, mas vocês sabiam que existe um protocolo criado pela NASA. Caso algum dos seus membros encontre algum ser desconhecido pela humanidade? Bom, caso a vida alienígena seja realmente comprovada, esse protocolo deve ser seguido à risca. Nesse documento criado, a NASA recomenda os seguintes passos. Se a descoberta de outros seres distintos dos humanos seja comprovada, ela não se torne segredo e venha a público o mais rápido possível, além de ser detalhadamente divulgada e declarada ao secretário-geral da ONU, O processo completo, depois da confirmação da descoberta, deve ser tornar um documento com resultados e conclusões para o estudo científico, para que esses se tornem públicos e explícitos para toda a população de maneira geral. Nesse protocolo, ainda consta informações de que a Terra não deve responder tão cedo, se possíveis alienígenas tentarem um contato. Antes desse tipo de interação ser feita, deve-se haver um debate internacional com os líderes mundiais, junto, claro, da ONU, para avaliar todos os pontos que envolvem um possível ali interação, né, com os seres humanos e os alienígenas, visando não oferecer nenhum tipo de risco para a população do nosso planeta. Lembrando aqui que seria praticamente impossível afirmar que não existiria nenhum risco, né? Até mesmo se a vida dessa Terra se fala não, 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 se preocupe não, fica tranquilo aí que eu não vou fazer nada, né? Uma outra curiosidade recente que ainda não foi totalmente explicada aconteceu na noite do dia 5 de novembro desse ano, recente mesmo, no Brasil. Na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, luzes foram vistas no céu e rapidamente chamaram a atenção de pilotos e controladores de voo da cidade. Embora tivessem bastante semelhança com luzes dos aviões ali que circulam os estados do nosso país, segundo os relatos das companhias aéreas, nenhuma aeronave estava sobrevoando o céu. Pelo menos, naquele momento na região de Porto Alegre. As informações de pilotos e trabalhadores de torres das companhias aéreas dizem que além das luzes se moverem muito rapidamente, elas apagavam e acendiam com extrema facilidade, dificultando ainda mais sua captação com clareza no ar. O formato que essas luzes percorriam eram em tese um aspiral e girava com bastante força até, oferecendo ainda mais dificuldade para serem identificadas. Na internet, diversos vídeos e até diálogos entre os pilotos estão circulando, dando indícios de serem possíveis OVNIs, por terem, claro, sido classificados como objetos não identificados, sobrevoando o nosso céu. Mas então, que tipo de teoria ou relato nós devemos acreditar? Além das aparições de possíveis OVNIs relatadas hoje, ainda mostramos um texto que vem público recentemente, daquele em general. E bom, finalizando com essa questão de OVNIs estarem sobrevoando o Brasil e também sem explicação plausível, será que em breve teremos uma nova noite oficial dos OVNIs do Brasil acontecendo, mas dessa vez com um desembarque real de seres de outro planeta? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!